Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o mural aí da ira, beleza? Do ira na verdade, mas bom galera, peço que você venha em loja de Fortnite, clica lá embaixo em apoiar um criador que eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso, usa o código gabrielgf, beleza? Tamo juntão, mesmo nome do meu canal do youtube e bora que bora galera, isso aqui é como uma forma de retribuir a ajuda nos desafios, então vamos lá galera. Bom, o mural aqui do ira é esse daqui e pra você fazer ele é só você dar um clique nele e quando você der um clique no mural aqui, né, vai tá aparecendo marcado no mapa, então isso significa que na próxima vez que você puxar uma partida, você já vai entrar já com a localização no mapa, beleza? Clicou aqui, bora pra partida agora, uma solinho. Aí galera, já tô aqui dentro da partida, já tá o local marcado e o local fica bem aqui em cima do parque agradável, bem nessa partezinha aqui ó, nessa construção, tá vendo? Marcou aqui, só cair lá e let's go. Boa galera, a gente tô caindo aqui. Eu só não sei se eu vou ter a sorte de completar esse desafio nesse daqui mesmo, né mano? Acho que é um problema eu acho, hein? Será que eu vou conseguir? Beleza, você vem aqui nesse cara e coloca aqui ó, localiza inimigos com scan de reconhecimento, ativa ele e beleza, depois de você ativar ele, você provavelmente vem pra esse local aqui de cima. Então como é que eu consigo fazer isso daqui tudo numa partida só, véi? Vamos ver se vai dar bom. Tá, aqui não veio nada. Ó, tentar achar aqueles baús, tá ligado? Eu nunca... Foi a maior cota que eu não caio aqui, véi. Mas eu tenho que achar aqueles baús, porque aqui é um lugar da Oi, né? Se eu não me engano. Aí tentando achar o baú, você encontra o scanner de reconhecimento ou aqui ou outro lugar que eu já vou passar pra vocês, calma aí. Aqui, galera, retomei e eu acho que eu encontrei o lugar aqui, ó. Não era aquele lugar ali não, era esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse local aqui, ó. Tem grandes chances de você encontrar aquele baú e quando você abrir, vir um scanner de reconhecimento. Ai, cara, que azar, mano. Tipo assim, que azar mais ou menos, né? Pra eu que tô querendo fazer o desafio é bem ruim, hein? Ver uma SCAR. Será que tem mais outro baú, véi? Acho que normalmente tem no máximo dois, né? Ou um baú normal aqui dentro que pode estar dropando. Bom, vou pausar o vídeo. Na hora que eu achar, eu volto. Achei. Bom, basicamente eu peguei o scanner de reconhecimento aqui, ó. Eu falei que eu ia pausar o vídeo e depois eu volto aqui nesse local. Eu vim pra cá e já encontrei aqui, ó. Scanner de reconhecimento. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar os inimigos, né? Vou ter que pelo menos expotar dois inimigos, cara. Porque ali no desafio tá ali, né? Localize inimigos com o scanner de reconhecimento. Eu tenho que localizar dois, né? Dois inimigos. Então, simbora. Vamos que vamos. Bora lá. Véi, seria tão bom se eu tivesse, tipo, pegado o scanner antes. Porque eu matei dois caras. Dava pra ter feito com os dois carinhas, sabe? A missão. Ó, tem... Pera aí, acho que tem dois lá pra frente, ó. Chuto que tem dois lá pra frente. Pera. Eu peguei um ali. Ah, mas esse pá, acho que ele matou um cara, na verdade. É, eu acho que ele matou um cara. Esse cara não pode me ver, mano. Pior que não dá pra fazer com dois, eu acho, hein? Eu vou dar o pé daqui e vou tentar achar outro cara, então. Tô vendo o tiro aqui em cima, mano. Ó lá. É pra cá que tá tendo tiro? Opa! Completou, família. Tá lá, ó. Muito simples e muito fácil, velho. Agora, qual que é o próximo? Use uma plataforma de salto. Pera, deixa eu entrar aqui pra me ver. Próximo desafio. Use uma plataforma de salto ou um duto de ar e percorra 100 metros antes de pousar? Tá. Pera aí. Ah, esse aqui é bot, né, velho? É bot isso aqui. Caraca. Bom, vamos lá, então. Um duto de ar. Pera aí, eu quero ver se eu vou conseguir completar esse daqui. Nessa partida aqui, velho. Meu carro... Acho que eu deixei aqui embaixo. Já não estou enganado. Ué, meu carro sumiu, velho. Tá, mas duto de ar... Se eu não me engano, fica nessas paradinhas aqui, ó. Acho que tem um duto de ar pra cá. Vamos ver. Ó, tem um duto de ar ali em cima. Tem que percorrer por 100 metros. Bora pra lá. Aqui, ó. Vou pegar o duto de ar e provavelmente eu vou completar o desafio. Eu não vou pegar aquele cubo ali, não. Vai que não conta, né? Se eu utilizar o cubo. Ó, é vim pra cá. Vamos lá. Tamo percorrendo por 100 metros. Antes de pousar isso, né? Vim pra cá. Percorra. Ok. Aham. Tá. Será que vai completar agora? 100 metros. Ué, será que tá bugado o desafio? Ah, não. Pera, 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 pera. Eu acho que eu tenho que usar o duto de ar e percorrer 100 metros. Calma, eu acho que é isso. Eu que li errado o desafio, Spine. Calma aí. Percorrer 100 metros. Tô literalmente andando pra frente, velho. O máximo pra frente que eu posso. Eu acho que deu, hein? Não sei. Talvez... Faz assim. Não sei se esse aqui tá bugado. Eu vou tentar cair num... Numa plataforma lá mesmo. Calma aí. Valeu, José Rubens. Valeu pra se inscrever no canal do YouTube. Tamo junto. É nóis. Aí, galera. Cara, basicamente eu tô chegando aqui na... Acho que é na Dorrique, né? Aqui, ó. Esse local aqui, ó. Direito de bosque choroso. E aqui, se eu não me engano, tem a plataforma de lançamento, né? Deixa eu ver. Plataforma de lançamento. Cadê tu? Achei, achei, achei. Agora eu vou usar ela. Percorrer 100 metros. Aê. Acho que agora vai dar certo. Mano, eu não entendi. O duto de ar pra mim não tá contando, mas a plataforma de salto tá contando, tá ligado? Aí, ó. Bizarro. Conto agora. Recebo uma previsão da tempestade de um personagem. Beleza, vamos lá. Vamos lá, galera. Localzito. Fica bem aqui, ó. Local. Nessa partezinha aqui. Embaixo da toca do gato. Direito de cidade da cordilheira. Só vou marcar aqui. Beleza. Deixa eu já dropar pra lá. Só marcar aqui. E vamos lá. Aí, galera. Tô chegando aqui. Vamos lá. Falar com o bot. Tô aqui com ele. Opa, salve a mim. Vem aqui. Revelar ciclo da tempestade de futuro. Ativou. Já até o PL é o nível. Contou o desafio. Recebe uma previsão de uma tempestade de personagem. Ele colocou aqui. Calma aí. Obtei uma caçada de um quadro de caçada. Beleza. Já funcionou aqui. Então vamos lá. Pra você fazer esse daqui do quadro de caçada. Você vai precisar primeiramente do quadro de caçada. E se eu não me engano tem um quadro de caçada aqui na toca do gato. Só que eu não sei se vai funcionar. Eu acho que tem um na toca do gato. E... Eu não sei se vai funcionar. Porque tem logo a bola aqui do... Do cubiverso, né, mano? Mas fica... Eita, tá tendo uma mó treta lá dentro, cara. É tipo mais ou menos aqui pra dentro. Nessa parte aqui, ó. Até marquei já. Ixi, a marcação fica lá em cima, eu acho. Ixi, eu não sei se eu vou conseguir completar, hein, mano. Ixi, eu acho que não. Nessa daqui eu acho que não vai dar não, velho. Não, não me atira não. Tá, vamos pra outra, vai. O Matheus, Felipe e BGG não gostam que faz desafio, velho. Já volto, vamos lá. Vamos lá, galera. Caí de novo na toca do gato. Já fiz a marcação. É mais ou menos por aqui. E... Bora lá. Let's go. Bora lá. Tô caindo aqui. Vamos ver. Será que eu já enxergo o quadro de caçada? Se eu não me engano é nessa área aqui que tem um quadro de caçada, velho. Vamos ver. Ah, é aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Aham. Obtei uma caçada de um quadro de caçada. Vamos ver. Agora conclua uma caçada. Conclua uma caçada. F, hein, mano. Aí eu sou ruim, velho. Putz, grila. Calma aí. Só lembrando, galera, aqui pra você completar aqui, ó. No caso meu, ó. Ver que quadro... Minha caçada tá por aqui, ó. O personagem, né? O jogador tá por dentro desse local e eu tenho que matar ele. Família, Neymar tá aqui, velho. Em vez de tá jogando, né? Futebol, o cara tá aqui, velho. Mas, bom, galera. Como que é concluir um quadro de caçada? Eu acho que se você também falhar, acho que vai concluir. É como se você tivesse, tipo, pelo menos ter feito, sabe? Bom, mas tá aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Usar o código GabrielGF na loja do Fortnite. Eu vou ficar muito feliz e me ajuda demais, demais, demais. Como uma forma de retribuir aí, ajuda no desafio. E nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E falou! Tchau, tchau, tchau.